Tudo certo por aqui, Kika Branco. Vamos começar então a coletiva entrevista virtual com o zagueiro Igor Rabelo. Igor, bom dia. Obrigado pela sua participação ao vivo conosco neste Live Galo. E vamos começar esse bate-papo, não só com os torcedores atleticanos e as torcedoras alvinegras, mas também com os jornalistas que estão acompanhando pela internet essa entrevista, falando sobre o término do Campeonato Brasileiro. Qual é o balanço que você pode fazer dessa competição em que o Atlético terminou em terceiro lugar, garantiu uma premiação de R$ 29.700.000 e que, da primeira à última rodada, esteve sempre entre os quatro primeiros colocados. Bom dia. Bom dia, Pinel. Bom dia, Marcelito Cano. É aquilo, né? Acho que a gente deu alguns vacios durante o campeonato. Resultados que a gente poderia ter vencido, né? Três pontos aí ficou a diferença pra gente ser campeão. Mas é aquilo, quando a gente viu que não tinha mais chance, a gente tinha que buscar o melhor, né? O nosso máximo, que era a terceira colocação e com o empenho que a gente sempre teve, a gente conseguiu o melhor que a gente poderia ser. Não faltou empenho, vontade, a gente buscou sempre o melhor, né? Pra equipe, buscando esse título. Infelizmente, não conseguimos. Agora, um novo ciclo pra gente mudar isso e conseguir novos títulos. Bom dia, Rabelo. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Confidência e Rede Minas. Sobre o ano do Rabelo, Igor, apesar da decepção, né? Pra muita gente, um título que ficou muito perto do Atlético, você teve algumas oportunidades, não foi titular absoluto o tempo todo, mas ontem, por exemplo, teve a última chance de atuar pelo brasileiro. Queria que você falasse do seu ano no Atlético e da expectativa agora, que cresce muito, com reforços, que o Atlético contratou, com um novo técnico que vai chegar por aí, não sabemos ainda exatamente quem é. E a expectativa pro Mineiro, principalmente, que começa já no fim de semana? É, um ano de aprendizado, né? Eu levo esse ano como aprendizado. São Paulo, ele veio com a filosofia muito boa de trabalho, então acredito que não só eu, como todo mundo aprendeu bastante com ele, então foi um ano de muito aprendizado. Não fico pensando nisso de ter sido titular absoluto ou não, acho que o São Paulo, ele sempre buscou o melhor pra equipe, os melhores atletas para atuarem, né? Então, teve muita mudança durante o campeonato de jogadores jogando, titular ou não, então, acho que o maior benefício disso foi o aprendizado nesse ano. Rabelo, bom dia. Eu sou o Marcos Botelho, Rádio da Massa. O Atlético aí encerrou um ciclo, né, com Jorge Sampaoli, aí vem o começo da nova temporada, alguns jogadores já divulgados, já a lista, de recesso, e você continua. O Atlético agora inicia a temporada 2021 uma equipe alternativa, muitos jovens devem ser utilizados. Você acredita que a sua permanência é pra dar uma carga de experiência pra essa galera, pra ajudar na transição? Com certeza. A gente conversou, né, eles já tinham feito uma lista, né, a comissão de São Paulo e todos eles envolvidos, e eu tinha minutagem, né, apesar de não ter jogado vários jogos, como eu sempre jogo nessas outras temporadas, eu tive minutagem pra ter esse recesso aí, né, esse descanso, só que foi um passado que eu teria também, só que eu também pedi pra jogar, pra atuar mais, pra poder estar jogando nesse estadual aí, nesse início, pra ajudar também esses jovens que estão subindo, e eu sempre quero jogar, né, então fiquei um tempo, um jogo de ontem, joguei, só que antes eu tava um tempo sem jogar, alguns jogos, acho que uns seis jogos eu não tinha entrado em campo, então, meu objetivo é estar jogando, então eu quero jogar e pedir também pra estar jogando esse estadual, esse início aí. Bom dia, Igor Rabelo, Paula Neta, Rádio Lavras, o ano do Atlético, se ficou restrito ao título do Campeonato Mineiro, foi criada essa, formada essa equipe, uma equipe jovem, e que estava previsto para 2021, mas com a ascensão da equipe, criou-se aquela expectativa de ser campeão brasileiro, acabou não conseguindo, o Atlético Libertadores, este ano, com a chegada de outros jogadores, a cobrança vai ser maior, Rabelo? A cobrança sempre vai ter, né, sempre vai aumentar com o tempo, é exatamente o que você disse aí, chegou muitos atletas, né, durante o ano, né, pra gente se conhecer melhor, então era um trabalho novo, né, infelizmente agora o ciclo com o São Paulo terminou, mas é aquilo, a gente tem certeza que a gente aprendeu muito com ele, né, formas de jogar, e a gente vai levar isso com a gente, e tenho certeza que esse ano de 2021, a nova temporada que vai começar, agora já começa domingo, a gente vai estar mais entrosado, mais maduro, né, pra gente conseguir títulos. Bom dia, Rabelo, Lauro da TV Alterosa, Igor, o Atlético, esse ano, né, ficou perto do título, por uma vitória, dois gols de saldo, mas, se fala muito, né, um grupo ainda em formação, um elenco reformulado, e talvez por isso não tenha alcançado o principal objetivo, que era o campeonato brasileiro. Esse ano, o grupo já tá, já, mais um tempo junto, já vai ter, mais um tempo de trabalho. Qual a expectativa em relação a títulos? Porque o investimento é muito alto. Este ano, você acha que já vem uma obrigação maior por um título de grande expressão? Então, acho que a gente tem que, primeiro, focar no nosso trabalho aqui, porque a cobrança sempre vai ter, né, então, a gente não tem que ficar se preocupando com isso. Claro que, sabemos da responsabilidade, até pela, né, pelo, pelo projeto que, que o Atlético vem montando, a gente tem que focar no nosso trabalho, né, e falando um pouco também, de ter ficado próximo, se a gente ficar parando pra pensar, nos jogos também, que a gente, não conseguiu a vitória, os outros times também, é, vacilaram durante o campeonato, então, esse campeonato brasileiro é muito difícil, é, só pra quem joga, é, pra saber, então, a gente tem que agora, pra focar nesse novo ciclo aí, buscar trabalhar da forma que a gente vem trabalhando, né, que, a gente vê que, nosso respeito mudou, a gente sempre tá, jogando em cima dos adversários, com a bola, então, é, tenho certeza que a gente vai evoluir mais ainda, e vai conseguir grandes títulos. Bom dia, Igor, Juliano Pato, da Rádio 93, Igor, vamos falar a respeito do campeonato brasileiro, o Atlético teve, durante toda a competição, com o treinador Sampaoli, mudanças constantes, taticamente, jogadores que tiveram que mudar, suas características, pra poderem acoplar, ao esquema tático do treinador, uma forma de trabalho, muitas vezes, dita por alguns jogadores, unilateral, era o que o Sampaoli impunha, e não o que os jogadores queriam, através de uma resenha, e o Atlético perde o título, aí, pra equipes, como o Botafogo, Goiás e Vasco, times que foram rebaixados, o Atlético perdeu pontos, pra esses times. Como que você vê, Igor, numa análise sua, essa, vamos dizer, o Atlético não ter chegado ao título, por alguma incoerência, do treinador Sampaoli, ou uma forma de trabalho, que foi muito diferente, e difícil de ser adaptada? Não, não, é, não concordo com isso, não teve incoerência nenhuma, é, eu acho que a gente, pegou sim, a forma de jogo do Sampaoli, é, que é jogar com a bola, aqui no Brasil, a gente quer, jogar sempre com a bola, pra frente, e, não tem, esse tipo de resenha, sobre, é, aceitar ou não, o que o Sampaoli, vem passando pra ele, a gente sempre aceitou, a gente sempre concordou, com tudo que ele passou, porque a gente confiava nele, né, tiveram sim, mudança de jogadores, mas assim, é, novamente a gente confiava nele, porque ele sabia o que ele tava fazendo, ele sabia o que ele queria pro jogo, então, aqui tem jogadores, com características diferentes, e, e, ele soube respeitar isso, para cada jogo, então, com ele, não tinha, ninguém absoluto, era no jogo, pra ele, decidir quem ia jogar, é, sobre, o que que a gente, vacilou um pouco, eu acho que, vacilamos um pouco, na transição, e na, no último terço, assim, porque as vezes, esses, esses, times, né, vinham com uma linha mais baixa, com uma linha de cinco, né, montada, então, era um pouco mais complicado, da gente achar um espaço, e, infelizmente, não conseguimos também, acertar ali, a, a transição do adversário, que eu acho que foi o que, prejudicou bastante a gente, no campeonato, é, se a gente estivesse um pouco mais próximo, soubesse, a hora de, correr pra trás, se não conseguisse, né, é, aquele pós-perda rápido, né, então, acho que foi isso que a gente sofreu, né, no campeonato, mas, tem muita coisa positiva também, que a gente tem que ver, não é só, só o lado negativo, a gente evoluiu bastante, a gente conversa entre a gente, a gente sabe, como a gente evoluiu, é, tecnicamente, com a vinda do São Paulo. Bom dia, Igor, é o Nelson, bom dia, Igor, é o Nelson Rafael, da Rádio Eldorado, oi Igor, por muitas vezes, quando você teve oportunidade, ao longo desse campeonato brasileiro, suas atuações não foram elogiadas, por muitas vezes, criticada também, mas, na partida de ontem, você teve uma nova oportunidade, e desempenhou um bom futebol, você acha que isso, a carreta, foi alguma instrução, que o São Paulo te passava individualmente, ao longo da temporada, nas suas atuações, e ontem não teve? Então, cara, eu sempre busco dar o melhor de mim, dentro de campo, claro que, nunca a gente vai agradar a todos, então, eu sigo o meu trabalho, focado da mesma maneira, para representar o melhor, para o Atlético, e, ontem, tive mais uma oportunidade, com o São Paulo, ele pude desempenhar o melhor futebol, e vou buscar sempre isso. Você pode repetir a pergunta, por favor? Pois não. Pode repetir, o técnico São Paulo, na carta que ele divulga, como despedida, dirigida à imprensa e ao torcedor, ele disse que espera, que o Atlético mantenha, uma ideologia de trabalho, implementada por ele, São Paulo. E, ao final, ele disse que o Atlético, está destinado a brigar, por coisas grandes. Queria que você falasse um pouquinho, da sua experiência com o São Paulo, e que ideologia seria essa, se você concorda com ele, com esse método de trabalho, o Atlético vai realmente escolher coisas grandes. com certeza. A ideologia que ele fala é o estilo de jogo, que isso aí ficou claro para todo mundo, para nós mesmo, que mudamos bastante o nosso estilo de jogo. Então, o que ele diz é exatamente o que eu já falei antes, a gente vai levar muita coisa boa do São Paulo, taticamente, e com certeza com a vida do novo treinador, vamos juntar os dois trabalhos, para a gente conseguir o nosso objetivo mais para frente. O Rabelo, aproveitando a sua resposta da pergunta do Fábio Vital, e também anteriormente, você dizendo que não tinha nenhum problema do elenco, com o esquema tático, com as convicções do São Paulo em si, mas você espera, Igor Rabelo, que o próximo treinador foque um pouco mais na recomposição defensiva? Eu acho que a gente tem que focar mais nessa transição, esse estilo de jogo que a gente joga hoje, a gente tem que estar bem ajustado, sabendo a hora do pós-perda, a hora de correr para trás, para a gente não sofrer tanto ali atrás defensivamente. Igor, qualquer troca é sentida, entrada de jogadores, saída de treinador, e essa filosofia adotada do São Paulo, que é uma filosofia de pressionar sempre o adversário, provavelmente o próximo técnico do Atlético não vai ter essa ideologia. Você acha que vai demorar vocês assimilarem o outro tipo de trabalho? Então, vamos ter que esperar, para saber quem é, como é a forma de jogo, do próximo treinador, para a gente te falar sobre isso. Mas, eu acho que o conjunto, né, das situações, com esse estilo de jogo que a gente leva, que a gente já está, com a chegada de um novo treinador, a gente pode juntar as duas situações e conseguir grandes coisas, como eu disse. Igor, Juliano Pato, novamente, com tudo que o Atlético conquistou nesse último ano, com esse patamar elevado em termos técnicos, o Atlético seria favorito no Campeonato Mineiro e mais, dentro dos clássicos do Campeonato Mineiro, o América e o Cruzeiro. pelo América está na primeira divisão e o Cruzeiro na segunda. O clássico contra o Coelho, será um clássico mais competitivo do que contra o Cruzeiro? Não, eu acho que o clássico contra o Cruzeiro tem muita história, então, vai ser da mesma maneira, não tem essa, então, a gente tem aí a obrigação, a responsabilidade de, ainda mais com essa, com esse projeto todo que a gente vem montando, o Atlético vem montando, a gente tem a responsabilidade de sair vitorioso campeão desse campeonato estadual. Igor, é o Nelson. Oi, Igor. Há no grupo uma expectativa pela chegada desse treinador, conhecer logo esse treinador e você, particularmente, gostaria que viesse um treinador com estilo semelhante ao do Sampaoli ou um treinador que mude o estilo? Ah, tem a expectativa porque a gente fica, né, querendo saber, né, quem vai ser, o que é normal e eu espero que seja semelhante porque já tem uma forma de jogo, né, já tem, a gente já entende essa filosofia de jogo, então, para juntar, para seguir esse caminho ótimo que a gente vem seguindo, seria muito perfeito, né, porque já seguiria o mesmo trabalho e a gente conseguiria buscar grandes coisas. Igor, antes que eu possa liberá-lo para participar da atividade de hoje, tem uma última questão para você, né, a gente abriu essa coletiva virtual falando sobre um balanço da participação do Atlético no Campeonato Brasileiro e eu queria saber um balanço pessoal seu porque ontem contra o Palmeiras você chegou a marca de 99 jogos com a camisa atleticana, se joga domingo contra o RT atinge a marca de 100 jogos, como é que foram esses 99 jogos até aqui do Igor Rabelo, como é que está essa expectativa, você que tem três gols marcados com a camisa do Galo, um deles, inclusive, um golaço no clássico com casa cheia, inclusive, o último jogo com presença de torcida nos estádios, mas faz esse balanço para a gente também, essa marca tão importante que está se aproximando. Cara, é um... Fico muito grato também, né? Mas, uma experiência ótima a chegada aqui em 2019, joguei bastante jogos no primeiro ano de 2019 e fico muito feliz, muito grato por estar podendo completar 100 jogos com essa camisa, maravilhosa e espero poder representar muito mais tempo, né? Dando o meu máximo, trabalhando firme como eu trabalho aqui sempre, né? Piscando títulos pelo Galo, fazer história pelo Galo para marcar meu nome no Galo. Boa! Obrigado, Igor, bom treino para você! Obrigado, valeu, Prêmio! Obrigado! 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 Obrigado!